Arthur tem apenas 4 anos e é autista. A família descobriu há pouco tempo, quando percebeu que o menino tinha dificuldades para se concentrar e falar. Há um mês ele faz acompanhamento com profissionais da PAI de Joinville. E mesmo em tão pouco tempo, os resultados já são visíveis. As principais mudanças que a gente percebeu no Arthur foi a questão de obediência, né? Ele ficou mais centrado nas atividades em casa, como comer, pegar água. A gente percebeu também que na hora de ele pegar o copo de beber água, a gente percebeu que ele tem mais firmeza na mão. Então, essas foram as principais mudanças que a gente percebeu nele, né? Assim, dentro de casa, né? Porque antigamente ele ficava muito desfocado. Tudo que a gente pedia para ele, ele não fazia, não atendia. Ele não tinha muita obediência no comando que a gente dava para ele, entendeu? A família vivia no Maranhão, mas devido às dificuldades financeiras e em busca de melhores condições, se mudou para Joinville, em janeiro. Antes, Daniel pagava psicólogos e fonoaudiólogos para o filho. E isso comprometia boa parte do orçamento. Agora, com a PAI, o serviço é gratuito. Nem todo mundo tem condições de pagar, né? Quando eu tinha condições de pagar, na época que dava para pagar, a gente até nesse momento sentia dificuldade, porque não era um valor baixo, entendeu? Você ter que pagar uma sessão de uma hora, mais de R$ 100 é difícil. E aí você fica com a criança dentro de casa sem saber o que fazer, porque você não é especialista naquilo, né? Então, quando você vem para um lugar, para um estado, para um município que tem esse tipo de atendimento, uma instituição que preza pela família e pelo aprendizado, é maravilhoso. Cerca de 600 pessoas de várias idades são atendidas na PAI de Joinville. Entre o quadro de funcionários, que chega a 100 profissionais, estão médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, professores e fonoaudiólogos, além da equipe administrativa. O serviço é referência na região. E mesmo durante a pandemia, muitas famílias foram atendidas aqui. Hoje a escola está sendo um trabalho remoto, né? E mais o atendimento clínico e assistencial, nós temos a equipe trabalhando de acordo com as normas da vigilância sanitária. Toda a equipe profissional da área da saúde e da assistência, nós estamos atendendo. Levamos a cesta básica em casa, né? Que temos as famílias mais carentes e são muitas. Com o passar dos anos, a demanda cresceu tanto que hoje tem até fila de espera para os serviços. Alguns problemas surgiram. O prédio não atende as necessidades e apresenta uma série de danos estruturais. Hoje já tem a umidade, o bolor, as condições, o espaço. Não atende a nossa quantidade de alunos pacientes. E o grau de comprometimento da estrutura também. Então não atende hoje. Nós precisamos urgente dessa reforma, da ampliação, para o atendimento com dignidade dos nossos alunos da APAI. Uma campanha social foi lançada para manutenção e ampliação da unidade. A ideia é reformar toda a estrutura e ainda construir novas salas. Esta será a primeira reforma desde que a APAI ocupou o prédio há 20 anos. O imóvel já existia há mais tempo. O projeto estrutural já está sendo elaborado. A estimativa é que seja necessário cerca de 5 milhões de reais para custear todo o trabalho de reforma e ampliação da APAI. Na parte dos fundos do terreno serão construídas duas novidades. Um ginásio de esportes e uma piscina para tratamento de hidroterapia. O tratamento de hidroterapia é tão necessário quanto, porque desenvolve a coordenação, a criança, enfim, de toda forma. A criança com deficiência intelectual, às vezes a coordenação motora, né? Até de estar na água, ele relaxa, ele consegue melhorar todo o desenvolvimento dele motor. Mais um estar dentro da água, porque a água faz bem. As doações podem ser feitas por boleto, carnê ou depósito bancário, em uma conta criada especificamente para a campanha. A APAI também realiza brechós e alguns sorteios de brindes para angariar recursos. Agora só depende de apenas um detalhe para a obra começar. A solidariedade da população. A APAI também realiza o trabalho.